E aí pessoal, beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Pra quem não me conhece, eu sou o Beto. Eu sou a Mara. E hoje, nós estamos aqui com os doces portugueses. Opa! Errei! Doces portugueses foi do vídeo passado. Vemos! Nós estamos com uma coisa que não é de Portugal. Nós estamos com umas tortilhas. Então, vamos. México! É México! Gente, olha só! É mexicana! Conseguimos aqui as tortilhas fronteira. É! E tem três sabores diferentes aqui pra vocês, né amor? É! O primeiro é... X... Fala! X... 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 Não, não! É X... Tortilha, olha aqui! X... Tortilha, mas vem escrito embaixo. X é o quê? Fala em português! Tortilha de milho com queijo. Queijo! E nós temos aqui a tortilha de milho picante. Deixa eu mostrar a tortilha de milho picante. Deixa eu mostrar a tortilha de milho picante. Essa é a embalagem amarela. Olha ali, olha. Olha ali, olha. E tem a tortilha de milho. Deve ser a tradicional, que é com sal, né? Com sal. É natural. Deve ser a tradicional, natural. Isso, a gente experimenta cada um. Foi quanto a moça com ela? Foi R$9,99. R$9,99. R$10,00. R$10,00. Eu não conheço essa marca, não. Tem 120 gramas. 120 gramas. Não contém glúten, que está dizendo aqui. Parece... Eu não conheço essa marca. A embalagem é muito boa. Parece ser uma coisa de qualidade. Não aparece. Pode ser. Ah, eu... Vamos lá. Foi bom. Está dividido aqui o produto da Bélgica. Não. Espera aí. Produto da Bélgica. Por isso que a gente não conhece. Por isso que o bichinho é caro. É produzido por... N.V. NUXFOD. Loco, louco. Um... 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 Meu Deus do céu. É... É... Mas aqui, ele é produzido. Mas ele é importado, distribuído por... Latinx, não sei que lá. Avenida, não sei que lá. Brasil, Curitiba. Não vem de Curitiba. Mas é um produto lá de... Da Bélgica. Produzido, mas é importado. Vai ser feito lá na Bélgica. E com um portado para Curitiba. Curitiba. Ah, gente. Resumido. E depois para cá. É... É tortilha. É isso aí, galera. Então, para quem não ouviu o vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá. Como eu cantei. Não sei. Me confundi. As músicas portuguesas. Né? Acaciu que tu queres ser bonita. Era essa. Era essa. Era essa. Dá uma olhada lá depois. No último vídeo do nosso canal. Esse... Agora vai ser o último. Entendeu, bolo? Então, vamos lá. Vamos começar experimentando a tradicional. Touch Mesh. Touch Mesh. Faltou um... Aquele negócio que a gente coloca, né? Tipo um patê. Patê, pati, pato, patota. Não é patê, pato, patota. É patê, pati, pato, patota. É pasta, não é? Não. É um negócio que tem um nome mais sofisticado. Guacamole? É. Isso aí. Guacamole é... É abacate. É abacate. Mas eu queria experimentar. Será que é bom? Não sei. Vamos experimentar puro mesmo. Cheiro tá bom não. Cheiro sem graça. Cheiro estranho. Cheiro sem graça, gente. É um cheiro. Vamos experimentar. Cheiro é o que é? De nada. É tipo Doritos, ó. É. Tipo Doritos. Pode ser da fronteira. Vamos lá. A embalagem é tão bonitinha. Tocante, ó. Chequinha. Bem sequinha. Não. Até que... O cheiro é agradável, mas... Esse é tradicional. Eu amo. O gosto é. De milho com sal. Uma pastinha. Uma pastinha de atum. Pode ser até de atum também. Uma pastinha de... E atum. Lacamoy e atum. Até de frango, sei lá. Erva fina. Erva fina. Erva fina. Erva fina. Erva fina. Erva fina. De queijo. De queijo. Hummm. De queijo. Ela é bem sequinha, gente. Né? Gostei. Deixa eu ir embora. Não dava nada por ela, não. Também não. Eu dava por ela embalagem. Mas é gostoso. Mas o produto é bom. Porque só a água. Já era, né? Hummm. Tá bom. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso. Não é gostoso. Para mim é. Olha. Agora nós temos aqui. O picante e o... E tem gosto de milho. E o de queijo. E tem gosto de milho? Tem, porque é um tradicional. Então. Mas todos eles levam milho. Então. Portilha de milho pessoal. Essa é milho pessoal. Eu gostei. Agora a parte de queijo. Que é milho por queijo. E a primeira receita por último. E a picante vai ser por último. Porque vai ficar tudo aqui, né? É. Eu falei para fazer água. Eu acho que não trouxe. E aí, gente. Estamos todos bem? Nós estamos muito bem. E vocês? Espero que todos estejam bem. Do nada. Do nada. Pô, galera. Espera aí. Eu já volto. Nada é do nada, né, gente? Já volto. Volta não. Fica aí mesmo. Vai para onde? Não. Eu apoio ele. Sabe fazer o que? Acho que vou pegar água. Uma ova depois. E voltei. Voltei com o copo milagroso. É o copo de... Vocês já sabem, né? De... Aquele negócio preto que é... Fala. Não é, gente. Não é. Hoje é branco. É H2O. H2O. Estamos mais saudáveis. Vamos lá, H2O. Estamos mais saudáveis hoje, né, mãe? Não. É porque só tinha isso. Ele pegou da nossa filha. Que ela não toma refrigerante. Ele precisa pegar o negócio dela. Pegar. Pegar, porque... Vai tirar o sabor do outro. E agora vamos experimentar o do queijo, ó. Do queijo. Hummm. 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 Esse é mais gostoso, ó. Ele vem assim, ó. Todos eles devem formar com o outro. Não dá uma cor. Ó. Os pigmentos. É porque é de queijo. Acho que isso daí é torrado. É assado. Hummm. Esse é bom lá, hein? Não dava nada por isso. Olha. Meu gosto. Ele é assado. Tu vê que ele tá assadinho? Nas pontas. Douradinha. Não. Isso não é assado não. É assado sim. Isso aqui é o... Os pigmentos do queijo, ó. Hummm. É assado. Hummm. Hummm. Corradinho. Tocante. Mais que o queijo esse. Né? Hummm. Hummm. Então o que ele tá... Espera aí, uai mofo. Hummm. Hummm. Gente, é falta de educação, né? Por que isso é mofo? Não, né? Não. Esse é assado. Não. Não é mofo não. Você pode sentir que tem um gostinho até mais de meio torradinho? De lenha. Uhum. Parece que é assado na lenha, galera. É. Mas é que não diz não. Hummm. Aí, gostei da lenha. Hummm. Hummm. Mas é bom, gente. Caramba. Esse é de queijo me surpreendeu. Diz que depois que abrir, consumir apenas 3 dias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos partir com o picante. Eu gostei. O picante. Estou vendo. Olha um pouco. É. Hummm. 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 Não, é tão picante. Calma. Eu achei uma pimenta suave. Ah, o bicho pica. Pica não, senão eu estive. É picante, gente. Não dá isso pra criança, é picante. Misericórdia. Quer dar? Quer dar um de queijo que ela vai gostar, né? Ah, mas aqui com uma pastinha, eu ia ter tão bem. Mas é gostoso. Também tem a pegada tem a pegada da da lenha. Crocante, sequinho, saboroso. Ah, é aprovado. Gente, aprovado. Conta aí pra gente se algum de vocês já experimentaram essas tortilhas. Nós só achamos esses três sabores. Pelo menos, só o que a gente achou. Deve chá, deve ter. Deixa eu ver. Não. Mas deve ter mais sabor, lixo. Não sei o que não fazia sua tortilha. Mas que é bom, é? É gostoso, galera. Melhor que Doritos. Pra um petisquinho? Depende também. Doritos a gente já trouxe uns aqui no canal. Doritos é bom também? É, mas esse aqui também... Esse aqui eu não como. Não, não fica atrás de Doritos não, tá? Agora é um produto que eu não conhecia essa marca, a Fronteira. Não sei se vocês já provaram, H2O, também. É limoneta. Ai, meu Deus. Daqui a pouco isso é uma pegadinha, eu cuspei na galera pra todo lado. Ai, meu Deus. É aí, ó, ó. Primeiro lugar pra mim, ficou o de queijo. Você gostou mais de pimenta? Pra mim, eu gostei mais de queijo. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro pra mim. Então, quer dizer, primeiro de queijo pra mim, primeiro de pimenta pra ela. Ai, segundo de pimenta. Ai, vocês entenderam, né? Eu não preciso explicar, não. Eles entenderam, eles estão vendo. Então, finalizamos esse vídeo maravilhoso, esse vídeo foi bom, hein? Galera, quem experimentou, coloca nos comentários, eu falei isso. Não, eu falei. Coloca lá nos comentários, experimenta o que eu não experimentou, experimenta. Vale a pena, gente. E, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe o seu like. Inscreva o nosso canal. Até a próxima. Tchau. Faz tanto tempo, quase esqueceu, né? Foi mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.